O 7 de setembro para nós significa uma extrema ligação com a identidade do nosso país. O Estado brasileiro, o Brasil, tem cada vez mais nos últimos anos ganhado peso como ator global nas importantes decisões do mundo. E a Maria do Brasil, como instrumento do Estado brasileiro, tem um papel importante nisso. Além da defesa da nossa costa, nós também atuamos na segurança internacional, como, por exemplo, as missões de paz indicam. Enfim, o papel da Marinha é muito importante nessa projeção do Brasil no cenário internacional. A Marinha trará para o 7 de setembro uma banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, uma banda reconhecida nacional e internacionalmente, uma companhia de aspirantes da Escola Naval, a instituição do ensino superior mais antiga do país, uma companhia feminina, quando esse ano nós comemoramos 36 anos do ingresso das mulheres na Força, também um batalhão de marinheiros, esses abnegados homens do mar, que trabalham a bordo dos navios da nossa esquadra e forças digitais em defesa do interesse do nosso país, um batalhão de fuzileiros navais, essa tropa extremamente profissional e de cunho com força expedicionária, e também uma tropa de blindados, viaturas mecanizadas e motorizadas, como exemplo o Carlos Lagarta do Anfigo, e também uma viatura blindada piranha. Obrigado.